RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o sistema de numeração sexagesimal. E, para isso, nós temos que entender o que é um sistema de numeração, que nada mais é do que um conjunto de números, ou seja, ele tem uma base numérica. E uma base numérica nada mais é do que um conjunto de símbolos ou algarismos com o qual podemos representar uma quantidade ou número. Por exemplo, a base 2 utiliza os algarismos 0 e 1 para formar os seus números. A base 10 usa os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, tem 10 algarismos aqui e, por isso, é um sistema de numeração decimal. Cada base tem a sua regra e, por isso, um sistema de numeração sexagesimal nada mais é do que um sistema de base 60. E esse é aquele momento que, provavelmente, você está falando. É um sistema de numeração de base 60 porque ele tem 60 algarismos, não é? Mas a minha resposta para isso é não. Esse é um sistema de numeração de base 60 porque nós utilizamos os divisores de 60. e os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Por quê? Porque 60 dividido por esses números aqui vai dar resto zero. Então, isso é um sistema de numeração sexagesimal, ou seja, um sistema de base 60, onde, com os divisores de 60, nós formamos os números. E esse sistema de numeração sexagesimal é utilizado em ângulos, coordenadas geográficas e também em medida de tempo. E, geralmente, os ângulos são medidos em graus. Ou seja, você pega uma circunferência e divide em 360 partes, e cada uma parte dessa é um grau. Então, um grau nada mais é do que 1 360 avos de uma circunferência. E um grau pode ser dividido em 60 minutos de arco. O que me diz que 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. E, aproveitando que nós temos 60 minutos aqui, esse sistema de numeração de base 60 também nos ajuda a entender o tempo. Afinal de contas, toda vez que nós tivermos 60 minutos, isso é a mesma coisa que 1 hora. E, toda vez que nós tivermos 60 segundos, isso vai ser a mesma coisa que 1 minuto. Ou seja, tem uma relação entre horas, minutos e segundos, sabendo que 1 hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. E, olha que interessante, 3.600 é a mesma coisa que 60 vezes 60. Ou seja, eu consigo formar o 3.600 com a multiplicação 60 vezes 60. E 60 está aqui na minha base, não é? Pois é, a base 60 é muito importante no tempo. E mais uma coisa, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, a metade de 1 hora é a mesma coisa que a metade de 60. Ou seja, 30 minutos. Isso porque 60 dividido por 2 dá 30. E se eu dividir 1 para 2, vai ser a mesma coisa que 0,5 horas, que é igual a 30 minutos. Então, tanto faz eu representar meia hora assim, ou em minutos. Equivalem ao mesmo tempo. E, muitas vezes, algumas pessoas cometem um erro muito grave. Por exemplo, se eu tiver 1 hora e 30 minutos aqui, o correto é escrever 1,5 horas. Porque nós temos 1 hora e meia. E um erro comum é colocar 1,3 horas. Isso aqui está errado. Porque toda vez que você tiver 30 minutos, você tem 0,5 horas. Então, é importante você entender o sistema de base 60, o sistema de numeração sexagesimal. Isso porque nós utilizamos ele bastante no nosso dia a dia. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!